Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu resolvi testar um roteador barato, um roteador bem econômico pra gente ver o desempenho dele. E eu escolhi esse roteador que você tá vendo aí na tela por dois motivos. O primeiro, claro, é o preço. Porque conta pra mim, a primeira coisa que você faz na hora de escolher um roteador não é marca, não é modelo, normalmente é o preço, né? Tá mais baratinho, você pega e leva. Mas tem algumas considerações a fazer. Então eu resolvi comprar um roteador mais básico de uma antena apenas. A vendedora até me perguntou, você quer de uma ou duas antenas? E eu disse, olha, eu prefiro a de uma, porque realmente é pra testes. É um equipamento bem leve, com design muito bonitinho e ó, funciona bem, sabe? Eu adicionei ele aqui no escritório, sabe o que é que eu fiz? Como o roteador principal aqui em casa fica lá na sala e é distante aqui do escritório. Eu resolvi conectar um cabo de rede da porta LAN mesmo do outro roteador entrando diretamente na porta de internet desse. Olha, esse equipamento vem com uma antena apenas, mas dá muito bem pra o que eu quero, que é apenas espalhar o sinal por aqui, né? Ou seja, ter um sinal melhor no escritório e ligar duas máquinas. Olha, eu queria chamar a atenção pra o unboxing desse roteador, porque no manual tem uma dica muito legal de centralização do roteador pra que o sinal fique melhor na sua casa. Não tem muita coisa pra fazer de unboxing nesse equipamento, apenas a ponte vem com um cabinho amarelo, que eu curto esses cabinhos, né? Às vezes branco, amarelo, mas ó, eu usei ele aqui no roteador. Você pode pôr ele na parede ou então na mesa, no escritório, em qualquer lugar. E a antena, claro, lembra, direciona pra o lado que você precisar. Olha, ele vem com quatro portas, são essas amarelinhas, e a azul é a porta de internet, que você vai plugar o cabo de internet. Então, ó, você vai escolher o melhor lugar e instalar seu roteador. Esse segundo roteador recebe o IP automático do primeiro, e daí eu configurei ele com outro nome de rede. Sabe o que vai acontecer? Ao conectar nessa segunda rede, quando eu estiver mais próximo do escritório, o sinal vai estar mais forte. Então o meu smartphone, o notebook ou qualquer outro equipamento vai dar preferência à rede que tem um sinal mais forte. Logo se conecta esse equipamento. E como a conexão vem por cabo do outro roteador, olha, não há perda na internet. Essa é uma opção, você pode também conectar eles em modo bridge, ou criar uma repetição de sinal, né, de um roteador pra outro totalmente sem fio. Isso é outra coisa que você pode fazer também. Nesse caso, você pode usar o mesmo nome de rede até. Mas eu resolvi fazer diferente. Pra testar o desempenho desse equipamento, eu criei uma rede paralela. Daí eu fiquei com duas redes. E eu posso testar o desempenho e o roteador, ó, está se dando bem. Então eu indico esse equipamento, equipamentos menores, com preço mais acessível. Principalmente se você tiver um pequeno apartamento, um pequeno escritório ou um ambiente que você não precisa de tanta potência. Até porque você não vai querer que o sinal fique saindo, né, das quatro paredes e, sabe? Eu acho que não. É um equipamento bem econômico que eu indico sim pra você. Então, ó, equipamentos como esse de 150 Mbps, uma anteninha só na faixa de 60 reais. E o preço foi 67 aqui. Eu acho que é uma boa opção sim pra você que não precisa que o sinal se espalhe sobre o condomínio, né? Sério, brincadeiras à parte, ó. Presta atenção que são equipamentos econômicos, mas que funcionam muito bem. Eu vou mostrar pra você as configurações que eu fiz nesse equipamento e já servem como dica. Ó, simplesmente eu procurei pela rede do roteador, a própria rede Intelbras, e toquei pra que o celular se conectasse. Presta atenção que ele já veio com a internet, gente. Olha, não é apenas plugar. Foi o que eu fiz aqui, mas, ó, de jeito nenhum, tá? Ele vai funcionar? Vai. Mas outras pessoas vão poder pegar o sinal também. Se você não fez as configurações básicas, presta atenção comigo. Ao digitar o IP, ele vai abrir a página de configuração. E é um tutorial muito simples. Você só precisa tocar em avançar e vai fazer essas verificações de rede pra determinar as melhores configurações pra o seu roteador. E em seguida já vai te pedir, ó, o nome da rede, que é o nome da rede sem fio. Como eu quero fazer um teste, como eu falei agora há pouco pra você, eu vou pôr aqui uma outra rede. E também definir uma senha no roteador. É muito importante também definir uma senha para o roteador, não apenas a rede sem fio, tá? Vamos aqui, ó, conectar agora a nossa rede, que é a JMS Office, nesse caso. Ó, mandar conectar a rede sem fio, porque as configurações serão concluídas. Eu aguardo um pouquinho e olha só, o roteador configurado. Gente, não é fácil, ó, não deixa aí automático do jeito que vem da loja, não. Olha, se você gostou da indicação do vídeo de hoje, conta pra mim qual o roteador que você usa. Se você tiver problema de rede sem fio, sabe? Você pode deixar aqui nos comentários que eu ou a galera tentamos ajudar você. Às vezes o problema está apenas no posicionamento do equipamento ou no equipamento errado, né? Que você talvez comprou um equipamento com tanta potência, sem necessidade pra um ambiente pequeno. Ou, às vezes, o contrário, né? Você tem um equipamento que não tem tanta potência, como é o caso desse equipamento. Comprei pra um ambiente realmente pequeno pra retransmitir o sinal e você quer pôr num ambiente muito grande, ó. O sinal também não vai ficar bom. Eu vou deixar dois vídeos aqui no card que falam sobre o outro roteador que eu uso lá na sala, que chega em todos os cômodos da casa, inclusive aqui, mas eu quis melhorar o sinal pra essa área. Se você ficar com alguma dúvida, também deixa nos comentários e se inscreve no canal, porque tem vídeo novo sobre tecnologia todo dia por aqui. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau.